Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula, nossos queridos e amados Quartos Anos da Cidade, Feira de Santana? É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e nós teremos aula de linguagens. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o uso da letra H, que é uma letra sem som. Quem é que já ouviu aquela musiquinha assim? Havia um homenzinho torto, morava na casinha torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. De um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Eu já ouvi muito essa música na minha infância, só que eu quero que vocês fiquem ligados, não exatamente na música, mas uma palavrinha aí que está presente a todo momento nessa música, que é a palavra homenzinho, né? A palavra homenzinho, ela começa com a letra H. E como é que a gente descobre qual a inicial aí dessa palavra, se apresenta ou não a letra H, uma vez que é uma letrinha sem som. A partir da origem da palavra, a gente sabe que a palavra homenzinho deriva aí da palavra homem, ou seja, ela é formada a partir de uma palavra que já existe, que é a palavra homem. E homem se escreve com a letra H. Se homem se escreve com a letra H, inicial H, homenzinho também vai se escrever com a letra H, né? Uma vez que a palavra origem aí seria homem, certo? Então, o que que seria essa letra H? A letra H, dentro do nosso alfabeto, a gente considera ela uma consoante, só que ela não é propriamente uma consoante e nem uma vogal, se a gente for ficar ligado aí à questão do fonema dessa letra, certo? Porque ela não tem nenhum valor sonoro, né? Ou ruído, ela não apresenta som. Sendo assim, torna-se impossível a existência de fonemas que apontem a ela. Ou seja, para a gente identificar o H em palavras como homem, helicóptero, é impossível a gente fazer isso a partir do som. Por quê? Porque a letra H é uma letra que não apresenta som, né? Então, essa letra, a gente só consegue identificar a presença dela quando ela é um dígrafo, né? Ela está presente aí um dígrafo, ou seja, quando ela se une à outra consoante. Aí sim a gente consegue identificar, mas não que ela apresenta som, mas é porque a fonética ali vai mudar quando essas duas consoantes estiverem juntas, certo? E em que casos aí a gente vai empregar, então, a letra H? Nós vamos empregar a letra H no início ou no final de algumas interjeções, como por exemplo, Ah! Oh! Aí nós vamos colocar aí no final, né? Na formação de alguns dígrafos que a gente vai estudar no nosso segundo momento, como por exemplo, o CH, o LH, o NH, que vai estar em palavras como cachorro, palhaço, milho, passarinho. E no início de algumas palavras compostas, como por exemplo, hidroginástica, hidromassagem, né? Aí nós vamos ter palavras compostas e ela vai estar no início. E além de números, né? Que tem palavras que têm relação com o número 6, como por exemplo, hexa, né? Hexa campeão. Aí nós vamos ter aí a presença da letra H, certo? Aí nós vamos dar seguimento. Vou fazer algumas perguntinhas para vocês e vocês deverão escrever a resposta no caderno de vocês, certo? Então já pegue aí o seu caderno, já pegue um lápis, pegue uma borracha, eu vou fazer algumas perguntinhas e vocês deverão escrever a resposta aí no caderno de vocês. E aí, vocês estão preparados? Vamos começar? Primeira pergunta. Ser humano adulto do sexo masculino. Quem é um ser humano adulto do sexo masculino? Como é que a gente chama esse ser humano? Homem, né? Então escrevam aí, homem, certo? Já escreveram? Vamos para a próxima pergunta. Local onde plantamos hortaliças. Onde é que a gente planta hortaliça? Onde é que a gente planta o coentro, a cebolinha, o alface, a couve? Onde é que a gente planta hortaliças? Aonde, gente? Isso mesmo, na horta. Então escrevam aí a palavra horta. Escreveram? Então vamos para a próxima pergunta. A aeronave com asas rotativas em formato de grandes hélices. Que aeronave é essa? A aeronave com asas rotativas em formato de grandes hélices. Quem é? Helicóptero. Quem falou aí helicóptero, acertou. Então vocês vão escrever a palavra helicóptero. Helicóptero. Próxima pergunta. Carne redonda que dá nome a um sanduíche. E aí, vocês conseguem adivinhar quem é carne redonda que dá nome a um sanduíche? Quem será, gente? Hambúrguer. Escrevam aí hambúrguer. E aí? Escreveram? Vamos para a nossa próxima pergunta. Será que tem mais perguntas? Vamos ver. Objeto usado para melhorar a visão. Que objeto é esse? Qual será esse objeto? Óculos. Escrevam aí a palavra óculos. Próxima pergunta. Planta medicinal usada para chás. Também usada muito nas fabricações de balas e pastilhas refrescantes. Que planta é essa? Olha aí a planta. Que planta é essa? Hortelã. Escrevam aí a palavra hortelã. E aí? Já escreveram? Vamos continuar? Observem aqui as palavras. Quais foram? Homem, horta, helicóptero, hambúrguer, óculos, hortelã. E aí? Quantas palavras vocês escreveram de forma correta? Quantas palavras você acertou aí? O que você notou de igual nessas palavras? E o que ela tem de diferente? Nós temos aí uma palavra que ela é intrusa. Vocês conseguiram identificar aí qual palavra é? Todas essas palavras, elas iniciam com a letra H, com exceção de uma única palavra, que é a palavra intrusa, né? Que palavra intrusa é essa aí? A palavra óculos. Por que a palavra óculos é uma intrusa entre essas outras palavras? Porque homem, helicóptero, horta, hambúrguer e hortelã se iniciam com a letra H. E já óculos não. Óculos se inicia aí com a letra O. Mas observe. Homem, helicóptero, horta, hambúrguer e hortelã. Hortelã, perdão. Esse H, ele não apresenta som. Bom, então quando a gente fala homem, homem, apresenta apenas aí o som do O. Helicóptero, apresenta aí no início só o som do E. Horta, só o som do O. Hambúrguer, só o som do A. Hortelã, o som do O. E essas cinco palavras, elas vão apresentar a inicial H. E essa letra H não apresenta som, certo? Vamos aprender aí um pouquinho mais sobre a letra H. Uma letra que não tem som a partir de um vídeo. Vamos lá assistir aí esse vídeo sobre a letra H. Vamos lá? Oi, crianças. Tudo bem? No vídeo de hoje, vamos aprender sobre a letra H. Antes de começarmos o vídeo, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com amigos. Emprego da letra H. Vamos refletir sobre as características referentes à letra H? Há, esta letra, em início ou fim de palavras, não tem valor fonético. Isto é, ela não tem som. Fica muda. Coitadinha! Ela não é como as outras, pois não possui som. Mas será que por esse motivo ela não tem nenhum valor? Não! Pelo contrário, ela é importante. Com a letra H, escrevemos nomes de animais como hipopótamo, de super-heróis, helicóptero, histórias e muito mais. Como falamos, a letra H não altera o som das letras quando está no início das palavras. Observe. Arpa! Instrumento musical. Começa com H, mas o som que aparece no início é o da vogal A. Vamos ler? Arpa! Hambúrguer! Lanche delicioso! Quando falamos hambúrguer, ouvimos primeiro as letras A e a letra M. Chamamos esse AN de som nasal. Isso quer dizer que o som das letras A, M, ao serem faladas, o ar passa pelo nariz e pela boca. Por isso, dizemos AN. Mais uma vez, não aparece o som da letra H. Hambúrguer! Começa com H, mas ouvimos no início da pronúncia o som das letras A e letra M. Assim acontece com as palavras herói e helicóptero. Todas começam com a letra H, mas pronunciamos apenas a vogal E no início delas. Observe, herói, pessoa que se destaca por feitos guerreiros ou atos de grande coragem. Nos filmes, sempre possui poderes especiais. Vamos ler de novo? Herói. Começa com H, mas vemos no início o som da vogal E. Helicóptero é um meio de transporte aéreo. Vamos ler de novo? Helicóptero. Agora observe a escrita desta palavra. Hiena. É um mamífero carnívoro com mandíbulas poderosas. Hiena. Começa com H, mas lemos o som da vogal I no início. Vamos ler de novo? Hiena. Observe a escrita desta palavra. Horta. Começa com H, mas o som inicial é da vogal O. O que é horta? Local de cultivo de plantas como as hortaliças. Vamos ler novamente? Horta. Observe a escrita desta palavra. Humorista. É aquele que procura provocar o riso. Humorista começa com H, mas o som inicial é o da vogal U. Vamos ler novamente? Humorista. Crianças, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham aprendido bastante sobre a letra H. E o que vocês vão fazer? Primeiro, falamos sobre a letra H. A gente já sabe que a letra H é uma letra que não tem som. Como é, pró, que eu posso saber se uma palavra tem ou não tem a letra H aí no início dessas palavras? Uma coisa que é muito importante é a gente conhecer a origem da palavra. A origem da palavra também nos vai dar aí uma dica se a palavra é escrita com H ou não. Por exemplo, a palavra hoje, ela se escreve com H. Por que a palavra hoje se escreve com H? Hoje, que apresenta esse H inicial, ela vai apresentar a palavra H porque ela tem origem aí na palavra hoje, que é uma palavra latina. Do mesmo modo que outras palavras, como, por exemplo, hilariante, vai manter aí a presença desse H, porque o seu radical vai ter origem aí na palavra latina, hilaros. Então, observe só, a origem da palavra vai dizer se a palavra apresenta ou não a letra H. Então, são palavras do latim, né? No caso, hoje, hoje, hilariante, vem de hilários, né? Hilários, que é uma palavra latina e, por isso, vai apresentar aí a letra H. Então, uma das dicas para a gente saber se a palavra apresenta ou não a inicial H é a gente conhecer a origem dessas palavras. Além da gente conhecer a origem das palavras, a gente também pode identificar a presença ou não desse H no início das palavras, a partir de palavras que são criadas a partir de uma palavra preexistente. Por exemplo, a palavra que eu disse para vocês, homenzinho, né? Que surge aí da palavra homem. E homem, eu sei que começa com H. Então, homenzinho também vai se iniciar aí com H, que é uma palavra que deriva aí dessa palavra primitiva, que a gente vai estudar sobre primitiva e derivada aí em outra aula, é homem. Certo? Por isso que vai apresentar a letra H. E aí, o que vocês vão fazer? Eu trouxe aqui algumas palavras que se iniciam aí com a letra H. Que palavras são essas? Hipopótamo, herói, higiene, hino, hélice, hospital, história, homem, hoje, humano, hálito, horta, hotel, hiena, havia, holofote, hábito, honra, hora, humor, horário, hidratar, heroína, hóspede. São algumas das palavras aí que iniciam com a letra H. E vocês podem ir lá no dicionário também, na letra H, e pesquisar outras palavras que iniciam aí com a letra H. E vocês vão pegar essas palavras, mais as palavras que vocês pesquisarem aí, e outras palavras também que iniciam com o vogal, que não apresentam a letra H, vão misturar e vão brincar de soletrando. Chame aí o seu irmão, a sua irmã, pode ser o primo, a prima, a mãe, o pai, que vocês vão brincar de soletrando. Onde vocês vão sortear palavras e vão dividir aí em equipes e a outra equipe, no caso, individualmente, né? Por pessoa, deverá soletrar esta palavra. Por exemplo, a palavra é hoje. Então, a pessoa vai dizer hoje. H, O, J, E. E devem também falar sobre o acento. Por isso que essas palavrinhas, vocês vão pegar, vão estudar as palavrinhas para que vocês possam soletrá-las, certo? E aí vocês vão pontuando aí, de acordo, vão acertando, certo? Eu trouxe aqui um pequeno vídeo que, na verdade, vai explicar um aplicativo, né? Que é sobre soletrando, que vocês já veem aí no caldeirão, né? Que tinha esse soletrando, essa atividade que era bastante interessante aí com algumas crianças. E vocês vão ver, mais ou menos, como vocês vão brincar. Nós temos o exemplo do aplicativo. Mas, da mesma forma que está no aplicativo, vocês também podem estar fazendo em casa, certo? Entre vocês mesmos. Então, é interessante que alguém tenha o dicionário. Porque, por exemplo, eu posso pedir uma palavra e eu não saber se essa palavra, ela escreve de tal forma, se eu não souber o significado dela, né? Como a gente viu, sabia, sabia, se escreve praticamente igual, mas um acento muda tudo. Então, é interessante que se tenha um dicionário para dizer em que classe essa palavra faz parte. Por exemplo, quando a gente utiliza o A com H inicial, nós temos o A sem H, que é diferente, o significado é diferente. A classe gramatical é diferente. O A, artigo. O A com a presença do H indica o verbo haver, certo? A conjugado, que é do verbo haver, na presença do H. Então, é interessante que tem um dicionário também para, quando se pedir dica, né? Dizer o significado da palavra, falar em que classe gramatical essa palavra pertence, para que a brincadeira fique mais dinâmica. Então, vou apresentar aqui um trechinho de um vídeo para vocês, para que vocês vejam como é que funciona essa brincadeira. Mas, lembre-se, primeiro vocês vão listar as palavras. Eu dei algumas dicas aqui de palavras que apresentam o H. Vamos pegar outras palavras que não têm H, que se iniciam com vogais, com A, E, I, O, U, que não tenham H, misturar aí, e vão brincar de soletrando para ver quem é que acerta as palavras que se iniciam com H ou não, certo? Então, vamos ver como funciona através de um vídeo. Eu vou compartilhar aí com vocês esse vídeo. E vai ensinar a vocês como é que funciona o soletrando, certo? Bem-vindo ao soletrando. Quem diria, hein? Você me trouxe para a sua casa. Eu quero saber quem é o campeão de soletração da sua família. Como você sabe, o soletrando é um jogo que tem como protagonista a língua portuguesa. Você pode treinar muito com o seu jogo aqui com o soletrando. E quem sabe você não acaba lá no Caldeirão representando o seu estado em busca do troféu e da bolsa de estudos. O soletrando é o primeiro jogo no Brasil desenvolvido com tabuleiro e CD-ROM. Portanto, teste os seus conhecimentos com o jogo soletrando e aprenda a língua portuguesa brincando. Bom divertimento. Será que o Serum é bom de português, hein? E sua avó, convida o vizinho para ver se ele conhece bem as palavras da língua portuguesa? Bom divertimento. Esta é a tela para a escolha de personagens. É muito simples. A primeira coisa é escolher o seu personagem na cabine A, B ou C. Esta será a ordem dos participantes do jogo. Para isso, clique nas setas da cabine e depois digite o seu nome e apelido. Os personagens são divididos por faixa etária. Assim, se o jogador optar por jogar com palavras mais fáceis, deverá escolher um personagem com menos de 10 anos. Se optar por jogar com palavras mais difíceis, deverá escolher um personagem com mais de 10 anos. Após escolher os personagens e nomes, clique no botão Confirmar para iniciar o jogo. Então, em seguida, não podemos organizar o jogo. Começa agora o Sotrano Quem começa é o participante da cabine A A palavra é Criança A palavra está correta Lembre-se de marcar no tabuleiro Vamos lá A palavra é Cheiro C-H-E-I-R-O A palavra está certa Boa garoto Lembre-se de marcar no tabuleiro A palavra é Arbusto A-R-U-S-T-O A palavra está certa Boa garoto Vamos em frente A palavra é Zabumba Z-A-B-U-M-B-A A palavra está correta A palavra está correta Grande garoto Agora é a vez do participante da cabine A Participante da cabine A, jogue o dado Ouça a palavra Ambiente Ambiente A A palavra está correta. É isso aí, garoto. Vamos em frente. O participante da cabine B, é a sua vez de jogar o dado. A palavra é lagarto. Réptil com escamas e quatro patas, de tamanho e colorido variado. Lagarto também pode ser o nome de um tipo de carne do boi. Exemplo. L-A-G-A-E-T-O. A palavra está correta. É isso aí, garoto. Aí vocês puderam ver mais ou menos como é que funciona o soletrando. É o aplicativo. Se vocês conseguirem baixar o aplicativo, maravilha, né? Que aí vocês podem brincar aí sozinhos, certo? Se não, vocês podem selecionar, né? Que é mais interessante que vocês selecionem essas palavras, vocês estudem essas palavras e vocês realizem essa atividade aí em casa. Quando lá ele jogava o dado ali, que tinha o número um e dois, que era por nível, nível um, nível dois, é o nível de dificuldade. Nível um seria as palavras mais fáceis. Nível dois, palavras mais difíceis. Vocês podem fazer um dado também e classificar essas palavras, né? Colocar o grupo de palavras mais fáceis, palavras mais difíceis. Então, se eu jogo e der o número um, então vai ser uma palavra mais fácil para mim. Se der o número dois, uma palavra mais difícil. E assim vocês podem brincar entre duas pessoas, três pessoas. Podem brincar aí com muita gente, mas no mínimo duas pessoas, certo? Para que possa ocorrer ali uma disputa. A nossa aula vai ficando por aqui. Realiza suas atividades com bastante capricho, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula e a gente vai continuar falando aí sobre a letra H. Beijinho no coração de cada um de vocês e até já. Tchau, tchau.